Fala rapazes, beleza com vocês? Espero que sim, tá? Porque comigo tá tudo bem? Dessa vez eu treino pra vocês, tá? Super vídeo novo aqui no canal Dessa vez vamos jogar aqui, né? O Rumo e o Estrelato, né? Já vamos jogar aqui Esse Rumo e o Estrelato bacana aqui no EA Fútbol, né? EA Fútbol 2023, tá? Tem a Mi Artes, tá? Lembrando aí, tem a Mi Artes, tamo junto Super parceiro aqui do canal, tá? Lembrando, não pode esquecer dos créditos dos criadores, como sempre, né? Essa garotada marota aí, né? Que joga junto com a gente aí É o seguinte, tropa, vamos jogar aqui Quero jogar com o time próprio, Danilo, como assim? Vou mostrar pra vocês, ó Acabei de entrar aqui, você está prestes a embarcar numa nova jornada e se tornar um jogador profissional Grandes desempenhos e críticas positivas podem dar a você uma posição de titular E ou... de titular ou oferta de outros clubes Você terá muitas escolhas a fazer, muitas delas importantes e decisivas Então siga o instinto e acredite no seu potencial, afinal, sucesso só depende de você Bora lá! Aqui a gente, como eu já falei, mano, você seleciona Aqui eu vou de América Brasil Liga, lá, liga Ok Centroavante, centroavante, centroavante Aqui, como eu falei, aquele passo lá do jogador, certinho, tá? Porém, o meu eu já deixei pronto, então eu vou mostrar pra vocês aqui, tá bom? Vamos lá O meu eu vou jogar com o jogador próprio, já jogador existente aqui É eu, né? Que eu fiz aí meu próprio jogador aqui No Real Madrid, cabelo naquele estilo Deixando quase parecido, né? Eu vou selecionar aqui Danilo, ó, como vocês estão vendo Mas a observação, se você não criou ainda Você cria lá mesmo na parte inicial Porém, você vai esperar contrato de outros clubes aí No qual vai vir times aleatório Como funciona o rumo estrelato Isso aqui são os nossos objetivos Ganhar o UEFA Champions League Ganhar a Copa do Mundo E ganhar a Liga, tá? Então bora lá Primeiro começa com a La Liga, óbvio Aqui já tem aquele fundo ali, né? Que eu deixei já naquele estilo Pra mim jogar o meu rumo estrelato, tá? Observação Meu rumo estrelato No meu estilo Do jeito que eu quero, tá? Aqui, primeira partida Contra o Getafe, né? Provavelmente eu não vou ser escalado Acho que não Depois é contra o Ozuna Eu acho que não vou ser É, próxima partida Com certeza eu não vou ser escalado Eu poderia assistir, né? Tem a opção de assistir, mas Eu vou esperar pela minha estreia realmente Então vou adiantar aqui, ó Bundesliga rolando A Liga 1 As competições rolando, né? Aí Santander Segunda rodada agora Observação Eu não vou focar aqui em olhar informações De outras coisas Aqui a gente pode pular a partida Se quiser, mas seria Bem complicado Se eu pular essa partida Agora contra o Ozuna Não sei o que É, se eu pular essa partida Posso ser que eu não vou entrar Eu não vou jogar Não vou ter um bom desempenho Então você vai acabar ficando No banco o tempo todo Informações do time Verificar a formação Pra mim ver Se eu tô como titular Não estou como titular, obviamente Mas eu devo estar aqui pra baixo, né? Pra eu estar selecionado Tô, ó Camisa 7 aqui, atacante Também ganhar vaga de Benzema É complicado, né? Verificar adversários Análise de partida Informações das ligas Que estão acontecendo Aí no Brasil e no mundo Sobre a Champions League Se já começou Deixa eu ver o calendário Ainda não A Champions League aqui É Nápoles contra o Nice Real Sociedade Contra o Manchester United Juventus e Bochum Besquita Real Madrid Borussia Contra Paris Germain Fiorentina Enfim Os clubes aí Se enfrentando aí Na Champions League Em breve, tá? Já vamos lá jogar Contra o Osasuna Kit Vermelho Contra o Kit Blanco É bom que a gente vai jogar em casa, né? Essa é uma das coisas Esteja pronto Para agir A qualquer momento Os clássicos São imprevisíveis Mas ainda Temos que vencer Vamos lá Estou no banco Como eu já falei Tudo certinho Porque tem que ter Aqui o remestralado Bacana, né? Lembrando que o TM, mano É lenda nisso, tá? É, trocar aqui Aqui a gente vai em velocidade rápida E deixa rodar Porque, né? Eu tô no banco e tal A câmera fica muito perto Coloca essa bola Balançou o Capim No fundo do gol Tá muito rápido Aqui Um minuto de acréscimo Vamos a 46 Será que eu não vou entrar? Será que eu vou tomar o canto do Hazard Mesmo ficado aí no banco E por aqui Vossa senhoria Põe fim na primeira parte Do espetáculo É, troca Banco, banco Opa Você recebeu uma chance Boa sorte Avançar Essa é coisa boa Deixa eu até tirar um print aqui Bora lá Danilo Tatuagemzinha Naquele estilo Para os 45 minutos finais Olha, meus amigos Eu tenho a sensação De que nós vamos ter ainda Muitos gols Neste jogo Deixa eu sem saber Em que posição Ah, eu invento de perder Que escorregada, hein Pedi a bola aqui desse lado Deixa eu ver se vem Não vem não, ok Inverteu pro outro lado do campo Agora dentro da cozinha Olho no lança Pegou embaixo da bola Por isso ela subiu demais Pedro Vinícius Por que esse passe Cumprido que ele fez? Agora eu não sei Vai Procura espaço Depois cruza Foi lá pro outro lado E chegou Pedro Pedro Dá uma olhada no goleiro Só fica olhando Parece que ele não confia muito no goleirão Mas pegou bem na bola Danilo A falta foi marcada e a chance é boa Olha aqui Olha lá Olha lá Ela tá indo pro meio do pagode Tô quer estrear com um gol pelo menos Com segurança Com segurança Segurou o goleiro Dois lados do campo Confusão na boquinha da garrafa Sobra pra escanteio Pela atuação Pela atuação Dessa retaguarda Tá um doce Danilo Por que esse passe Cumprido que ele fez? Toma essa assistência Já é um escanteio Está marcado o escanteio Coisa linda Pai Bora Cross Sei que você não foi jogar comigo Ela tinha endereço certo Era o meio do pagode Mario Gomez O jogador tá ali pedindo bola na área Pra tá na área Pra ser sincero Tá mais fácil Lerrar o empate Do que empatar Agarrou com firmeza O goleiro Que? Sozinho Olha Eu tô sozinho O cara não tocou em mim Cortou Benzema Ele agora tem espaço Pra seguir pela ponta Eu acerto essa cortada Tô vendo a hora ele me tirar Isso mesmo malandro Manda ali pro meio do pagode O goleirão só ficou Olhando o lado direito Aqui É os caras não tocam Os caras não tocam em mim Acho que teve aquela conversa De Benzema e de Mendy Pedro Não toca nele Não toca nele Tony Cross Vinícius Danilo Vai embora Olha ela lá Olha ela lá Tá indo pra cozinha Pode ser uma boa Escapada por aqui Saiu Defendeu Segurou Guardou É hora pra tocar a bola Vé Esse cara Bateu pra frente A cada minuto Que passa Mas se aproxima Ao final do jogo E a diferença É de apenas um gol A marca de pênalti Desvia na zaga E é escanteio Ah mentira É a última chance Pra mudar Hoje não tem chororô Na parte dele Tinha que sair Se bobear Não deveria nem ter entrado Dentro de campo Acabou Quando um time joga unido É isso que acontece Caramba Essa crítica do Mauro Bateu foi pesada Foi pesada É mais assim mesmo Uma estrelata é assim Complicado No meu estrelato É assim mesmo Se você não joga Numa dificuldade fácil Ou você não for muito bom E sabe aproveitar As oportunidades certas Você acaba Entrando no jogo E saindo No mesmo jogo ainda Sendo substituído Foi o que aconteceu Comigo aqui Mas deixa o like Comenta se você Sonha em ser jogador Profissional No rumo ao estrelato Tá aqui ó Dá pra me avançar Porque não fui escalado Nem pro banco de reserva Na próxima Então vou ter que salvar Aqui pra jogar depois E ir adiantando E assistir nas partidas Até ganhar uma nova oportunidade Deixa o like E comenta aí O que você achou do vídeo Se você quer jogar Rumo ao estrelato também É divertido Vale a pena aí E é aquela coisa Se substituído No mesmo jogo Que você entrou No segundo tempo É triste Valeu Tamo junto Qualquer dúvida Calma nos comentários Fala comigo aí Valeu E fui